E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Buxoku Tensei. Já chega deixando o like pra dar aquela força que o seu like me ajuda muito mesmo, é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts e quer fazer uma maratona dos próximos episódios, considere virar um membro do canal, porque os membros recebem os vídeos antecipadamente e também tem vários outros benefícios. Confere tudo aí, é só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição, tem mais de 100 vídeos exclusivos, você vai fritar demais. E agora, bora pro react. Opa, já vamos chegar na parte divina aqui. Rudeu os tetudão. Ele passou a cal, né? Ele passou a cal, né? Ele passou a cal. Ele passou a cal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, é a irmã dele, né? Ele não pode contar que é irmão dela? O que é isso? O que é isso? Do Palácio de Chirone? O que é isso? O que é isso? Ele só quer aproveitar, né? Olha a aberturazinha. Nossa, que cenário bonito. Olha isso. Olha isso. Olha a aberturazinha. Olha a aberturazinha. O que é isso? É uma barra de arroz? Olha a aberturazinha. 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 Obrigado. 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 Já é ela não é não? Aí ó, já é... Nossa Olha aí, ó É aquele momento Eita Eita Ixi, apitou Será que ele reconheceu Porque ele falou Você é Nossa, foi pra cima Caramba, foi com tudo Eita Cavaleiro da Lua Sombria. Ela é muito inteligente, mano. Ela é muito inteligente, mano. Não posso contar com ele? Não posso contar com ele? Não posso contar com ele? Ixi, Maria. Ela está muito inteligente. É o episódio de 19, mano. Caramba! Por isso que não é pra ele revelar o nome. O Deus é o maior parça, mano. Ele só manda a braba. Aí ele vai, tipo, mostrar pra ela que ele tá suave agora e aí depois fala o nome, né? Eu vou falar. 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 Tchau. Tchau. Olha o gatinho. A Roxy convocou ele. O cara, ela reconheceu na hora. Ele reconheceu. Opa. Ainda vi que ela tá dormindo. A Roxy convocou ele. A Roxy convocou ele. A Roxy convocou ele. A Roxy convocou ele. Tá confiando muito fácil, mano. Tá estranho esse negócio. Olha aquele moleque lá. Vixe Maria. Ele foi muito inocente, mano. Eu tava desconfiando o caminho todo. Hum... Eita. A barreira igual do lobo lá. Daquele cachorrinho. Nossa, vai ser um monte de muquetada na face desse maluco aí. Tchau. 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 O que que é esse maluco, velho? Não, se ele não morrer até o final dessa temporada, tem alguma coisa de errada. Tchau. 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 Deu ruim, mano. Tchau. Acabou Caramba Acho que a Roxy vai chegar aí pra ajudar Porque aí vai ter finalmente um encontro